E pessoal, a coluna do Léo Dias teve acesso a detalhes exclusivos dos bastidores da expulsão do Thiago Ramos. Pra quem não sabe, pessoal, o Thiago Ramos foi visto hoje na rua simplesmente descalço, viu? E muita gente tá falando que a emissora simplesmente o julgou ele na rua. Vamos dar detalhes pra vocês do que aconteceu. Lembrando, pessoal, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e ativa as notificações. E pessoal, em comunicado e enviado a coluna, a emissora relatou que o modelo procurou abrigo na casa de amigos. A Record TV chegou a oferecer hospedagem, mas Thiago não recusou, né? Após a expulsão, a Record TV ofereceu uma hospedagem para Thiago e Chaya. Chaya ficou no hotel, pessoal, e Thiago pediu pra ficar na casa de amigos, sob responsabilidade deles, né? E formou a assessoria da emissora, onde o comunicado foi enviado à coluna do Léo Dias. Como revelado há pouco pela coluna, o modelo foi atrás de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, que negou a presença dele na casa, né, pessoal, no Guarujá. Simplesmente o Thiago endoidou e foi atrás da Nadine, né? A mãe do Neymar, em que ele teve um caso, até chegou a namorar há pouco tempo, né? Cadu Rodrigues também confirmou a informação, assessor de Deolane Bezerra e Petla Barreiros, né? Informou que Thiago está na casa de um amigo. E aí